Azeoflameus, oxo dos banhados, pela vocalização e comportamento deve ter ninho aqui por perto. Melhor ir pra lá, eu vi o par voando ali pra frente, não sei qual que é o macho, qual que é a fêmea, mas olha aí, na minha opinião a coruja mais bonita do Brasil.